Hoje vamos de receita clássica, filé à parmegiana. Quem também ama o filé à parmegiana, dá um like nesse vídeo. Sempre quando eu faço filé à parmegiana ou filé à melanesa, eu gosto de dar umas batidinhas pra quebrar as fibras. Hoje eu tô fazendo com alcatra, mas vocês podem fazer com patinho, filé mignon ou qualquer outra carne de sua preferência. A gente vai empanar esse filé com ovo, farinha de trigo e farinha de rosca. A gente vai temperar o filé com sal e pimenta. O processo é super simples. A gente vai passar na farinha de trigo. Fique atento porque toda a carne tem que ser coberta com a farinha. Pode tirar o excesso, assim. Vamos passar no ovo. Também tire o excesso. E por último, anar a farinha de rosca. A minha farinha de rosca é mais grossa porque eu peguei um pão amanhecido e triturei. Mas vocês podem usar a farinha de rosca normal que vende no mercado. Pronto. A gente vai colocar agora o nosso filé já empanado na nossa Pratic Fryer da Cadence a 200 graus. Gente, foram apenas 5 minutos. E ficou super crocante. Agora, para a montagem do filé, a gente vai usar molho de tomate, mussarela, parmesão e orégano. Eu vou colocar um pouquinho de molho aqui embaixo, mas eu não coloco muito porque eu não gosto daquele parmediano na piscina. A gente vai colocar o filé, a milanesa, um pouquinho mais de molho. Duas fatias de mussarela. O parmesão para dar aquela gratinada bem gostosa. E por último, o orégano. E vamos voltar para a Pratic Fryer para gratinar. E depois de mais 5 minutos, pronto. Nosso parmegiana está pronto para servir. O clássico bem feito é sempre gostoso, né? Compartilha e comenta aí o que você achou dessa receita. Pratic Fryer para a 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 Pratic Fryer.